Olá, eu sou a pastora Mari Foquezato, estamos juntos em um projeto de leitura da Bíblia e eu convido você para nos acompanhar. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, toque no sininho e escolha a opção todas para que sempre que eu poste um vídeo novo você receba. Deixe o seu joinha, porque isso é muito importante para o crescimento do canal e se você quiser deixar um comentário e compartilhar esse vídeo, eu agradeço muito. Vamos iniciar a leitura de hoje? Ezequiel capítulo 4, Cerco Simbólico de Jerusalém Agora, filho do homem, apanhe um tijolo, coloque-o à sua frente e nele desenhe a cidade de Jerusalém. Cerque-a então e erga obras de cerco contra ela. Construa uma rampa, monte acampamento e ponha arietes ao redor dela. Depois apanhe uma panela de ferro, coloque-a como um muro de ferro entre você e a cidade e ponha-se de frente para ela. Ela estará cercada e você a sitiará. Isto será um sinal para a nação de Israel. Deite-se então sobre o seu lado esquerdo e sobre você ponha a iniquidade da nação de Israel. Você terá que carregar a iniquidade dela durante o número de dias em que estiver deitado sobre o lado esquerdo. Determinei que o número de dias seja equivalente ao número de anos da iniquidade dela. Ou seja, durante 390 dias você carregará a iniquidade da nação de Israel. Terminado esse prazo, deite-se sobre o seu lado direito e carregue a iniquidade da nação de Judá durante 40 dias, tempo que eu determinei para você, um dia para cada ano. Olhe para o cerco de Jerusalém e com o braço desnudo profetize contra ela. Vou amarrá-lo com cordas para que você não possa virar-se enquanto não cumprir os dias da sua aflição. Pegue trigo e cevada, feijão e lentilha, panço e espelta, ponha-os numa vasilha e com eles faça pão para você. Você deverá comê-lo durante os 390 dias em que estiver deitado sobre o seu lado. Pese 240 gramas do pão por dia e coma-o em horas determinadas. Também meça meio litro de água e beba-a em horas determinadas. Coma o pão como você comeria um bolo de cevada. Ace-o à vista do povo, usando fezes humanas como combustível. O Senhor disse, desse modo, os israelitas comerão sua comida imunda entre as nações para onde eu os expulsar. Então eu disse, ah, soberano Senhor, eu jamais me contaminei desde a minha infância até agora. Jamais comi qualquer coisa achada morta ou que tivesse sido despedaçada por animais selvagens. Jamais entrou na minha boca qualquer carne impura. Está bem, disse ele, deixarei que você asse o seu pão em cima de esterco de vaca e não em cima de fezes humanas. E acrescentou, filho do homem, cortarei o suprimento de comida em Jerusalém. O povo comerá com ansiedade comida racionada e beberá com desespero água racionada, pois haverá falta de comida e de água, ficarão chocados com a aparência um dos outros e definharão por causa de sua iniquidade. Ezequiel capítulo 5 Agora, filho do homem, apanhe uma espada afiada e use-o como navalha de barbeiro para raspar a cabeça e a barba. Depois, tome uma balança de pesos e reparta o cabelo. Quando os dias do cerco da cidade chegarem ao fim, queime no fogo um terço do cabelo dentro da cidade. Pegue um terço e corte-o com a espada ao redor de toda a cidade. E espalhe um terço ao vento, porque eu os perseguirei com a espada desembanhada. Mas apanhe umas poucas mechas de cabelo e esconda-as nas dobras de sua roupa. E destas ainda pegue algumas e atire-as ao fogo, para que se queime. Dali um fogo se espalhará por toda a nação de Israel. Assim diz o soberano, o Senhor, esta é Jerusalém, que pus no meio dos povos, com nações ao seu redor. Contudo, em sua maldade, ela se revoltou contra as minhas leis e contra os meus decretos, mais do que os povos e as nações ao seu redor. Ela rejeitou as minhas leis e não agiu segundo os meus decretos. Portanto, assim diz o soberano, o Senhor, você tem sido mais rebelde do que as nações ao seu redor e não agiu segundo os meus decretos, nem obedeceu as minhas leis. Você nem mesmo alcançou os padrões das nações ao seu redor. Por isso, diz o soberano, o Senhor, eu estou contra você, Jerusalém, e lhe infligirei castigo à vista das nações. Por causa de todos os seus ídolos detestáveis, farei com você o que nunca fiz, nem jamais voltarei a fazer. Por isso, entre vocês, sucederá que os pais comerão os seus próprios filhos, e os filhos comerão os seus pais. Castigarei você e dispersarei aos ventos os seus sobreviventes. Por isso, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que por ter contaminado meu santuário com suas imagens detestáveis e com suas práticas repugnantes, eu retirarei a minha bênção. Não olharei com piedade para você e não a pouparei. Um terço de seu povo morrerá de peste, ou perecerá de fome dentro de seus muros. Um terço cairá a espada fora da cidade, e um terço dispersarei aos ventos, e perseguirei com a espada em punho. Então a minha ira cessará, diminuirá a minha indignação contra eles, e serei vingado. E quando tiver esgotado a minha ira sobre eles, saberão que eu, o Senhor, falei segundo o meu zelo. Farei de você uma ruína, e a tornarei desprezível entre as nações ao meu redor, à vista de todos quanto passarem por você. Você será objeto de desprezo e de escárnio, e servirá de advertência e de causa de pavor às nações ao redor, quando eu castigar você com ira, indignação e violência. Eu, o Senhor, falei, quando eu atirar em você minhas flechas mortais e destruidoras, minhas flechas de fome, atirarei para destruí-la. Aumentarei a sua fome, e cortarei o seu sustento. Enviarei contra você a fome e animais selvagens que acabarão com seus filhos. A peste e o derramamento de sangue a alcançarão, e trarei a espada contra você. Ezequiel, capítulo 6. Profecia contra os montes de Israel. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vire o rosto contra os montes de Israel. Profetize contra eles e diga, Ó montes de Israel, ouçam a palavra do soberano o Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, aos montes e às colinas, às ravinas e aos vales. Estou prestes a trazer a espada contra vocês. Vou destruir os seus altares idólatras. Seus altares serão arrasados. Seus altares de incenso serão esmigalhados. E abaterei o seu povo na frente dos seus ídolos. Porei os cadáveres dos israelitas em frente dos seus ídolos. E espalharei os seus ossos ao redor dos seus altares. Onde quer que você viva, as cidades serão devastadas. E os altares idólatras serão arrasados e devastados. E seus ídolos serão esmigalhados e transformados em ruínas. Seus altares de incenso serão derrubados. E tudo o que vocês realizaram será apagado. Seu povo cairá morto no meio de vocês. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Mas pouparei alguns. Alguns de vocês escaparão da espada quando forem espalhados entre as nações e terras. Ali nas nações para onde vocês tiverem sido levados, cativos, Aqueles que escaparem se lembrarão de mim. Lembrarão como fui entristecido por seus corações adúlteros que se desviaram de mim. E por seus olhos que cobiçaram os seus ídolos. Terão nojo de si mesmos por causa do mal que fizeram. E por causa de todas as suas práticas repugnantes. E saberão que eu sou o Senhor, que não ameacei em vão trazer esta desgraça sobre eles. Assim diz o soberano Senhor. Esfregue as mãos, bata os pés e grite. Ai! Por causa de todas as práticas ímpias e repugnantes da nação de Israel. Pois eles morrerão pela espada, pela fome e pela peste. Quem está longe morrerá pela peste. Quem está perto cairá pela espada. E quem sobreviver e for poupado morrerá de fome. Assim enviarei a minha ira sobre eles. E saberão que eu sou o Senhor. Quando o seu povo estiver estirado, morto entre os seus ídolos, Ao redor dos seus altares, em todo o monte alto e em todo o topo de montanha, Debaixo de toda a árvore frondosa e de todo o carvalho viçoso, Em todos os lugares nos quais eles ofereciam incenso aromático a todos os seus ídolos, Estenderei o meu braço contra eles e tornarei a terra uma imensidão desolada, Desde o deserto até Dibla, onde quer que estiverem vivendo, Então saberão que eu sou o Senhor. Amém. Terminamos aqui a leitura de hoje e eu agradeço a você que ficou até o final desse vídeo comigo. Tenha um dia vitorioso. Deus abençoe sua vida.